A inteligência artificial é o assunto do momento. Sabia que integrar a sua tecnologia de maneira dinâmica e acompanhar as suas mudanças no mercado pode ser um caminho para impulsionar o seu negócio? Quer saber como ela pode te ajudar a crescer? Vem comigo, que eu te conto tudo logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda, e no PJ de hoje eu vou te contar como a inteligência artificial pode contribuir e muito para alavancar o seu empreendimento. A gente já tem um vídeo inteiro falando sobre a importância de acompanhar as tendências tecnológicas para empresas, mas nesse episódio aqui vamos aprofundar mais um pouquinho sobre o tema, falando especificamente sobre essa tecnologia que está super em alta. A IA é uma tecnologia real, tangível e já faz tão parte do nosso cotidiano que muitas vezes a gente nem percebe a presença dela. Por exemplo, você com certeza já teve algum contato com pelo menos uma das assistentes virtuais, como a Siri, Google e Alexa, né? Viu só? Isso já é inteligência artificial. E não, ela não tem aquela aparência humanoide que Hollywood criou durante anos no nosso imaginário. É justamente por essa tecnologia já estar tão nas nossas vidas que hoje é até difícil imaginar um cenário em que as empresas não integram inteligência artificial nas suas estratégias. E esse fato é tão real que 70% das grandes organizações já utilizam essa ferramenta em suas rotinas. Ou seja, saber como utilizar a IA e ficar ligado nas tendências que estão por vir vai te deixar um passo à frente dos seus concorrentes. E antes que você fale... Ai, isso é coisa para grandes empresas. A minha nem chegou nesse patamar ainda. É aí que você se engana. Empresas, independente do tamanho, estão abraçando a inteligência artificial para alcançar eficiência, economia e flexibilidade frente às constantes mudanças do mercado. E ao contrário do que pode parecer, implementar inteligência artificial no seu negócio não precisa ser algo caro ou excessivamente complicado se colocar em prática. Antes de eu te contar quais são essas aplicações que você pode utilizar, vamos primeiro entender um pouquinho mais sobre ela? A inteligência artificial é um campo bem amplo que lida com a capacidade de computadores realizarem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Ela pode ser vista como um conjunto de tecnologias que utilizam dados, algoritmos e poder computacional para aprender, raciocinar e resolver problemas. Em termos mais simples, ela permite que os computadores assimilem informações, identifiquem padrões e façam previsões para alcançar determinados objetivos que nós definimos para ela. Agora que você já entendeu o que ela é, vamos ver o que muda no dia a dia dessa empresa? Ao incorporar a IA, é possível realizar uma gestão mais eficiente, como, por exemplo, automatizar processos operacionais, muitas vezes reduzindo esses custos, aumentar a produtividade, ajudar a minimizar erros e reforçar a segurança digital. E não para por aí, não. Ela também pode ser usada nas estratégias de venda, como permitir uma automação eficaz de serviços de atendimento ao cliente, otimizar estratégias de marketing digital e vendas e, consequentemente, proporcionar uma vantagem competitiva para você. É muita coisa, né? Deu para perceber que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta eficiente no que diz respeito ao processo operacional, mas também é super relevante no quesito estratégico. Tá, tá muito bonito o discurso, mas agora bora entender de que forma prática ela pode ser usada no dia a dia da sua empresa? Eu já vou te adiantando que são muitas possibilidades, mas eu selecionei cinco maneiras de como integrar a IA no seu negócio. Vamos a elas. Primeiro, no e-commerce. A inteligência artificial pode aprimorar a previsão de vendas para o comércio, dando uma ideia mais detalhada e certeira de quais produtos têm mais chances de sair das suas prateleiras. Além disso, ela desempenha um papel crucial na otimização de algoritmos para diversas finalidades, incluindo publicidade personalizada, detecção de comportamentos fraudulentos e análise do comportamento dos consumidores. Como exemplo, ela pode ser muito útil na otimização dos mecanismos de busca, conhecido por SEO. O SEO, por si só, já é uma estratégia de marketing muito útil para empresas. E agora é possível melhorar ainda mais as páginas do site, blogs e redes sociais usando a inteligência artificial. Um exemplo de como a IA pode ajudar no SEO é a tecnologia de pesquisa por voz, como a Alexa e a Siri. Essa tecnologia usa a inteligência artificial para otimizar a identificação de palavras-chave, melhorar o desempenho do site e cuidar das techs. É como ter um assistente virtual que deixa tudo mais fácil e eficiente. Então, se a sua empresa quer ser encontrada mais facilmente online, investir em SEO com a ajuda da inteligência artificial é uma ótima ideia. Agora, outra possibilidade de uso é quando a gente fala de segurança do site. Isso já é possível de ser melhorado com a IA. Inclusive, grandes empresas como a Microsoft já incorporam a tecnologia para aprimorar a sua cibersegurança. São programas de segurança baseados em inteligência artificial que permitem o rastreamento de ameaças em potencial e interrompem ataques, prevenindo incidentes de segurança. E essas são só algumas das possibilidades de melhorar a gestão do seu e-commerce. Mas, agora vamos para o próximo. E agora o número 2, na gestão de estoque através da previsão de demanda. Esse aqui seria do uso de algoritmos de aprendizado de máquina. E antes que você me pergunte o que significa esse termo, ele é um campo da inteligência artificial que permite os computadores aprenderem padrões a partir de dados, melhorando automaticamente sua capacidade de tomar decisões e realizar tarefas específicas. Graças a esse aprendizado de máquina, dá para analisar padrões de compra e prever demandas futuras, otimizando os níveis de estoque e evitando excessos ou faltas. E isso é ótimo para saber quando as lojas precisam de mais produtos nas prateleiras, seja virtual ou física, antes mesmo que eles acabem. O terceiro é no atendimento ao cliente de forma automatizada e humanizada. Humanizada? Tecnologia humanizada na mesma frase? Pois é. Essas soluções, via inteligência artificial, permitem que a interação com o cliente vá muito além dos chatbots padrões, proporcionando uma experiência mais personalizada e eficiente para os usuários. Quase como se ele estivesse falando com um atendente humano. Isso é o que chamamos de inteligência artificial generativa. Se você não conhece esse termo, a inteligência artificial generativa é uma vertente da IA que se destaca pela capacidade de criar e gerar novos conteúdos, padrões ou informações, muitas vezes de forma autônoma. No contexto do varejo, essa abordagem transforma a maneira como as empresas interagem com os clientes e gerenciam suas operações. E um dos diversos casos de uso por aí são os chatbots por IA. Eles são assistentes virtuais inteligentes que não só respondem às perguntas frequentes, mas também guiam os usuários durante a navegação no site e oferecem suporte em tempo real. A grande sacada aqui é a capacidade desses chatbots de agir de maneira natural, mas com a eficiência da programação prévia. Imagina você estar navegando em um site e, de repente, surge um chatbot que não só entende as suas perguntas, mas também reconhece informações como o seu nome e o número de telefone. Essa interação inteligente vai muito além do básico, proporcionando uma experiência de atendimento verdadeiramente personalizada. Um exemplo prático disso é o WhatsApp Business, que utiliza chatbots alimentados por IA. Esses chatbots não só melhoram a experiência do atendimento, mas também oferecem suporte mesmo fora do horário comercial. E, é claro, antes que você comece a me perguntar, eu vou mencionar o queridinho do momento, o ChatGPT. Ele também é um tipo de inteligência artificial generativa e foi desenvolvido pela OpenAI, mas já tem outras sendo lançadas no mercado com um propósito muito similar. O ChatGPT pode ser uma ferramenta eficaz na geração de conteúdo para a sua empresa, proporcionando alguns insights na comunicação e no seu marketing. Vamos ver algumas aplicações em como você pode usar o ChatGPT? Primeiro, para ter ideias para blogs e artigos relacionados ao seu setor. Segundo, para desenvolver conteúdos para as redes sociais. Ele pode te ajudar com legendas, textos de campanha ou até mesmo perguntas interativas para engajar o seu público. Terceiro, para desenvolver uma sessão de perguntas frequentes, o FAQ, respondendo dúvidas comuns dos clientes e facilitando a navegação do seu site. E muito, muito mais. Você acha que para por aí? Não mesmo. Está muito além do ChatGPT. A inteligência artificial vem sendo muito utilizada para conhecer cada vez melhor o seu cliente. Agora, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Bora então para o número 4, que é o comportamento de consumo. Aqui a gente vai encontrar de novo o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é uma das diversas áreas da IA. Ferramentas como o Google Ads utilizam o Machine Learning para otimizar automaticamente o desempenho das suas campanhas, ajustando lances, segmentando públicos e refinando mensagens com base em dados em tempo real. Essa abordagem dinâmica não só melhora a eficiência, mas também melhora o seu retorno sobre o investimento. Imagine uma ferramenta que não só processa dados, mas também se adapta e evolui com base nas informações que coleta. É o que o Machine Learning faz. Vamos tomar como exemplo os canais de streaming. Não era muito estranho quando ele começava a te mostrar filmes e séries muito parecidos com o que você tinha acabado de assistir? Parecia até que ele estava lendo a sua mente e tentando adivinhar o que você gosta, né? Então, essa personalização que deixa tudo do jeitinho que a gente gosta, o famoso algoritmo, é a IA em ação. Ela pega as suas informações e ajusta o catálogo só para você. Pode falar para mim. Está tão no seu dia a dia que você nem pensou que isso poderia ser inteligência artificial, né? E isso pode ser muito útil também para você que trabalha no varejo. Ao analisar o histórico de compras e comportamentos do cliente, a IA consegue oferecer sugestões de produtos personalizados de forma precisa, levando em consideração não apenas o histórico de compras, mas também o comportamento de navegação, criando uma experiência altamente relevante para cada usuário. Um exemplo de plataforma que já vem trabalhando dessa forma é a Amazon Personalize. E você pensa que acabou por aí? Segura que ainda tem muito mais. A IA vai muito além de estratégias de venda e interação com o cliente. Ela pode ser utilizada dentro dos processos internos da empresa. Então, vamos para a quinta dica. A inteligência artificial como assistente virtual empresarial. Sim, essa aqui é uma oportunidade para você que já está começando a ter uma equipe mais robusta e precisa de uma ajudinha para organizar algumas gestões do dia a dia do trabalho. Ela pode otimizar os processos para funcionários, prestadores de serviço, fornecedores e os clientes. Imagina ter um guia inteligente que não apenas gerencia a sua agenda, mas também orienta você para as soluções mais adequadas às suas demandas. Mas não para por aí, não. O que a gente quer é que a sua empresa cresça mais e mais. E vai que chega um ponto que é até difícil se organizar para analisar as informações dos candidatos. A IA pode te ajudar nisso também. Ela consegue fazer uma análise com base nos dados dos candidatos que melhor se alinham as qualidades desejadas pela empresa, economizando tempo e elevando a qualidade dos candidatos. É muita coisa. Eu sei. E olha que tem muito mais. Algumas funcionalidades nem foram desenvolvidas ainda. É por isso que é tão importante ficar de olho nessa nova tecnologia e como ela pode melhorar o dia a dia da sua empresa. E falando em ficar de olho, como nós já somos amigos e quem avisa amigo é, né? Eu também vou te contar que existem alguns poréns com a IA que você precisa prestar atenção. Por mais incrível que pareça tudo que a IA pode te oferecer, existem também alguns riscos que vêm sendo muito debatidos, especialmente por órgãos reguladores. Eles podem envolver questões como o uso criminoso da tecnologia, como deepfake, problemas com direitos autorais na produção de conteúdos e no uso de imagem devida, a manipulação de dados, a violação de privacidade de dados e maior sofisticação de ataques cibernéticos. Então, vale ficar atento aos riscos e ciente de possíveis problemas. Mas é claro, sem deixar de aproveitar as inúmeras oportunidades que a tecnologia oferece para o seu negócio crescer cada vez mais. Deixe aqui nos comentários quais são as suas outras dúvidas sobre a inteligência artificial e também quais outras tecnologias que podem impulsionar o seu negócio que você quer saber. O episódio dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente já tem o encontro marcado na semana que vem. Para isso, você já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!